A movimentação de bola com o Peru. Começa a rolar a emoção no campo do SBT. Partiu. Vale vaga na final. Olha o Richarlison. Limpou o Richarlison. Faz o toque atrás pra chegada do Neymar. No que chegou foi travado. Apareceu bem o Richarlison dentro da área. É a definição do outro finalista amanhã. Argentina e Colômbia. Você vai curtir com a narração do Luiz Alano, Mauro César Pereira, Nadine Bastos e as reportagens da Fernanda Arantes. Domina o Everton Cebolinha. Outra vez para o Paquetá. Vive um ótimo momento na seleção. Neymar tentou sair. Acabou recebendo a falta. A falta marcada pelo árbitro chileno. Nessa bola, Tel, você vê que o Danilo tem dificuldade de fazer a ultrapassagem pela lateral. A gente tem o Paquetá e o Casemiro. Vai pra bola o Casemiro. Encheu o pé o Casemiro. Olha a sobra. Deu sorte agora o Galês, hein? Ia chegando por ali pra tentar a definição. Cebolinha bateu na bola, mas o Galês acabou ficando com ela uma pancada do Casemiro. Casemiro que já marcou um nesta Copa América. E vai tentando o seu primeiro gol agora em cima do Peru. Everton Cebolinha ajeitou. Bateu o Galês para fazer a defesa. Vai chegando aos poucos. Vai chegando, Edmilson. Neymar conseguiu dar o tapa atrás. Acabou caindo o Fred. Paquetá. Casemiro! Galês para fazer a defesa. Está arriscando de fora o Casemiro. Isso é muito bom. Olha só o toque do Casemiro para o Paquetá. O toque no meio. Vai sair o gol! Sobrou! Richardson! Neymar a primeira vez. Richardson a segunda vez. O Brasil quase, quase abre o placar. Bota a pressão a seleção brasileira em um minuto com duas ótimas oportunidades. E uma jogada trabalhada no talento. O Galês pegando o primeiro chute do Neymar e depois pegando o chute do Richardson. É amarelinho. Cresceu a seleção brasileira. Destaque, né? Para o goleiro. Duas defesaças e uma grande interregulação do lado direito do Brasil ali. Um passe de craque do Casemiro, hein? Essa bola levantada, afasta a zaga do Brasil. Tem sobra. A sobra é do Peru. A batida de fora tentou evitar o escanteio. O Ederson é escanteio para a seleção peruana. Ótima bola! Vai tentando chegar lá do outro lado o Richardson. Limpou do goleiro. Olha o Neymar! Olha o Neymar! Vai ter sobra de bola! Ajeitou o Cebolinha! Explodiu em cima da zaga! E para ali o árbitro. Neymar! Aperta o play, Neymar! Invadiu a grande área. A bola acabou escapando. Vai tentando Neymar. Amar a cara. O toque mais atrás. Vai sair no gol! Gol! É mais um gol! Brasil, brasileiro! O Lucas! 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 Paquetá para o fundo da rede! Deixaram o Neymar com liberdade. Ele apertou o play. Ele partiu para cima. Lutou. Ganhou. Viu Paquetá com categoria de chapa. Ele coloca essa bola para o fundo da rede. Um gol de dois jogadores que vem fazendo a diferença, Amarelinho. Neymar e Lucas Paquetá. O Brasil sai na frente nesta semifinal. Agora, o Brasil tem um. O Peru tem zero. André Galvão. Em mais uma jogada que começou com um roubo de bola no campo de ataque. A bola chegou em Neymar. E o Neymar, a fase do camisa 10 da seleção brasileira, é espetacular. Insiste. Neymar. Já vai passando o Cebolinha. Recebeu o Cebolinha. Saiu o cruzamento. A tentativa de cabeça do Renan Lodi. Ela vai pela linha de fundo. Vai terminar, vai terminar. O primeiro tempo com o Brasil na frente. O gol do Lucas Paquetá, os 34 minutos. A pita, Roberto Tobar. Final do primeiro tempo no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. E volta a rolar. A emoção no campo do SBT. O lançamento do Yotun. Buscando aqui do outro lado, Lapadula. Encara a marcação do Thiago. Vai chegando, Marquinhos. A boa defesa do Ederson. No mano a mano, esse italiano, peruano, é bom de bola. Vive um grande momento. Está com muita confiança. Você está vendo o lance de novo. Ganhou, hein? Tenta se mandar. O Cueva faz o toque à frente. Vem a batida de fora. Ela vai pela linha de fundo. Ele já faz o toque no meio, buscando o Richard. Isso aí é falta. Aí é falta. E eu vou perguntar para você, Nadine. Uma falta para cartão? Para cartão, porque ele impede um ataque promissor. Ele para a jogada num ataque do Brasil. Cartão amarelo bem aplicado. Primeiro do jogo. O Eva já vai pedindo o Lapadula. Vai bater de fora. A defesa do Ederson. Chega para tirar o Thiago Silva. Acabou batendo, na verdade, era o Garcia quem bateu de fora. Estava ligado no procedimento o Thiago Silva. Para colocar essa bola pela linha lateral, você está vendo de novo. O levantamento feito. Por ali tem o Neymar. Cebolinha vai ficar com ela. Na entrada da área. Bateu o Everton. Cebolinha. Bateu fraco o Galeci para ficar com a bola. Ainda fez o toque à frente para o Lucas Paquetá. O lançamento. Aperta o play, Neymar. Aperta o play, Neymar. Bateu para o gol. Bateu para fora. Casemiro. Neymar. Sai da... Não saiu da falta, não. É que deu vantagem o hábito. Entrada dura, hein? Daria cartão amarelo, porque a bola já nem estava mais em disputa. Ele foi apenas para cometer realmente a falta no Neymar. Para mim é uma falta dura que merecia cartão amarelo. O jogo começa a ficar um pouquinho mais duro. O jogo carregaram de falta. Olha o Guichardinson. Vai embora o Pumbo. Opa! Esse é o melhor ângulo. Não é uma disputa por espaço. O empurrão, a carga é nas costas. Para mim isso é infração. O pênalti deveria ter sido marcado. O hábito estava bem posicionado. Vamos ver se o hábito de vídeo vai... Não interpretou dessa maneira. Manteve a decisão do hábito em campo. O toque é para o Neymar. Se manda o Neymar. Limpou o primeiro o Neymar. Tenta encarar o segundo. Pegaram o Neymar. Pegaram o Neymar. O problema é que não tem sequência o Neymar. Saiu do primeiro do Garcia. Ia passando. Chega o Yotun. E chega ali também o Callens. E a falta em cima do Neymar. A bola levantada! Ufa! Ufa! Subiu no meio o Callens. Saiu mal agora do gol o Ederson. É atacante, não é mal? É atacante homem de gol. Orme gol, né? Como o Mário, jogadores pelo Planeta, que acabam em gol. Dessa vez não acabou, né? Feliz saída do Ederson. Mas a seleção peruana chegando. Vai se aproximando também. Impressionante o fôlego do Casemiro, hein? Está no ataque. E vai tomar agora um cartão amarelo. O Vinícius Júnior. Está no seu segundo jogo com a seleção peruana. Seu segundo jogo nesta Copa América. Hum, que entrada dura em cima do Paquetá, hein? Que entrada dura em cima do Paquetá. Pegaram por trás ali o Paquetá. O árbitro para e vai dar mais um cartão amarelo. O Brasil não pode entrar nesse jogo do Peru, hein?